Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Cristina e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse sabão aqui, ó. Que ficou lindo e maravilhoso. E com ingredientes que todo mundo tem em casa e em dois dias ele ficou pronto. E esse vídeo aqui eu dividi em duas partes. A primeira parte eu vou mostrar os ingredientes, falar das quantidades e falar um pouquinho de cada um deles. E na segunda parte eu inicio a receita. Se vocês gostarem do formato desse vídeo, escrevem embaixo pra mim. Agora se vocês preferirem o formato tradicional, escrevem embaixo pra mim também. Estamos combinadas? Então vamos começar. Então o importante quanto você fazer o seu sabão é você usar uma luva, máscara e óculos, que são os EPIs. Às vezes você vê uma receita na internet e o resultado do seu sabão não sai igual. Isso acontece, gente, porque o tipo de óleo faz toda a diferença. Aqui eu tenho três exemplos pra mostrar pra vocês. Um óleo pouco usado, um óleo muito usado e um óleo usado misturado com gordura. Pra essa receita eu vou usar um litro de óleo, porém ele não tem gordura. E quanto mais pesado, mais grosso o seu óleo for, mais rápido esse sabão dá ponto, ele endurece mais rápido e ele aguenta mais água. Como a água, a água sanitária, a desinfetante, ele aguenta mais líquidos. Então se você fizer a receita com um óleo pouco usado ou um óleo novo, e a receita requer muitos líquidos, vai dar diferença no resultado final. Agora se o seu óleo for um óleo, por exemplo, que tem gordura, você pode colocar um pouco mais de líquido nesse sabão. Agora vamos falar um pouquinho da soda. Você também pode fazer essa receita usando 140 gramas de soda em escamas, de 96 a 99%, diluído em 140 ml de água. Eu vou fazer com a soda líquida e vou usar 200 ml. E se sua soda for de uma outra porcentagem, eu vou deixar escrito aí na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Agora eu vou falar um pouquinho do vinagre e do detergente pra vocês. Eu vou usar 100 ml de vinagre de álcool, que é bactericida e é muito bom pra tirar o cheiro de ranço de óleo usado, gente. Se você for fazer essa receita com óleo novo, eu te aconselho a usar um pouquinho menos de vinagre. E se você não tem um copo medidor, você pode usar um copinho de café como referência, porque ele equivale a 50 ml, que é a quantidade de detergente que eu vou usar na receita de hoje. E esse detergente serve pra clarificar, aumentar o teor de espuma e isso vai agregando valor ao seu sabão. E agora a gente vai falar um pouquinho do sal. A função do sal é deixar o sabão bem mais duro e ele atua como conservante também. Eu vou usar 50 gramas. E pra você que não tem balança, eu vou pesar aqui pra mostrar pra vocês. Que é mais ou menos uma colher de sal bem generosa. Essa bandejinha aqui tem capacidade pra 1,5 litro. E é sempre bom untar, porque depois na hora de desenformar fica muito mais fácil. Eu espero que essas diquinhas tenham ajudado quem tá começando no processo de saboaria. E agora vamos começar a nossa receita. Esse óleo aqui eu não aqueci. Olha, ele tá bem grosso, gente. Bem usado mesmo. Se tiver frio aí, se você for fazer essa receita aqui no inverno, então eu aconselho você a aquecer esse óleo um pouquinho. Um minutinho, dois minutinhos no micro-ondas pra ele ficar levemente morno. Não pra ele ficar quente. Senão, se ficar muito quente, sua receita pode até dar uma desandada. Eu vou colocar a soda aqui. E eu vou mexer no mix por 5 minutos. Se você tiver fazendo na mão, eu sempre aconselho na primeira fase, mexer por 20 minutos. E aí na próxima fase, quando você for colocar os outros ingredientes, você mexe mais 20. Ou até dar o ponto de traço. Então, vamos lá. Vou colocar aqui e já vou mexer. E aqui, gente, já se passaram 5 minutos. E eu me empolguei tanto pra fazer o sabão, que eu acabei esquecendo de pôr as luvas. Então, vamos colocar. A gente ensina o certo e tem que fazer o certo, né? Pronto. Luvinhas colocadas. Gente, eu bati aqui, ó, 5 minutos. Esse sabão, olha, aparentemente já deu até ponto. Mas a gente não pode se enganar, porque às vezes ele parece que deu ponto, mas não deu. Porque eu só bati 5 minutinhos no mix. Agora eu já vou acrescentar, olha, o detergente. Vou aproveitar aqui o vinagre, pra lavar o meu copinho. Vou colocar tudo junto. E vou bater até dar o ponto. Você na sua casa já sabe, né? Bate por mais 20 minutos, ou então, até dar o ponto de traço. Ele pode dar ponto um pouquinho antes, ou um pouquinho depois. Olha só, gente. Com mais 5 minutinhos, como que tá o meu sabão? Bem grosso. Mas eu vou continuar batendo ele mais um pouquinho na mão. Não vou bater no mix, senão ele vai ficar muito duro aqui na bacia. Porque às vezes o seu sabão parece que deu ponto. E aí você informa o que acontece. Ele começa a minar óleo. Então, pra garantir aqui, eu vou mexer na mão aqui mais 5 minutinhos. Mas como eu falei pra vocês, gente. A primeira etapa, vocês batem 20 minutos na mão. Porque não é todo mundo que tem mix. E a segunda etapa, você coloca os outros ingredientes e bate mais 20 minutinhos. Ou até que dê o ponto de traço. O que que é o ponto de traço? Aqui já até passou, ó, do ponto de traço. O ponto de traço é quando você passa a colher e forma um risco. É uma das formas de você saber se saponificou o seu sabão. Se ele já tá no ponto. Olha, aqui eu já vou informar ele. Ficou uma massa bem bonita. E quanto mais a gente mexe, mais grosso ele vai ficando. E mais rápido ele vai endurecendo. Endurecer, você já vem e faz os cortes. Não precisa nem desenformar, se você não quiser. Mas você tem que cortar antes dele endurecer. Ó. Tá parecendo um doce de leite. Olha só, gente. Que coisa linda. E quanto tempo vai demorar pra endurecer esse sabão? Aí vai depender muito do tipo de óleo que você usou e do tempo que você bateu. Se você bater um pouquinho mais do tempo que precisava, ele vai endurecer mais rápido. Vou limpar a forminha aqui e eu já falo com vocês. E olha, meus amores, como ele ficou bonito. E aqui ele tá bem quente ainda. Isso significa que ele ainda está em processo de saponificação. E conforme ele for esfriando, ele também vai endurecendo. Então, quando você perceber que ele já tá bem durinho, bem firme, você vem e faz os cortes. Não precisa nem desenformar, se você não quiser. Você só faz os cortes e deixa secar dentro da própria forminha. Então, agora eu vou esperar ele endurecer. Depois eu venho e faço os cortes. Pessoal, depois que eu terminei a receita, eu comecei um outro vídeo desse detergente. Se você quiser assistir, eu vou deixar no card, na descrição do vídeo. E uma hora e vinte minutos depois, ele já tava bom pra corte. Porque eu terminei, era três e meia da tarde. E quando foi dez pra cinco, eu fui dar uma olhadinha, depois que eu organizei aqui a cozinha. E ele já tava duro desse jeito. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu não ia conseguir cortar. E isso também é devido ao óleo que eu usei. Então, você já sabe, quanto mais usado o seu óleo for, mais rápido ele vai endurecer. Eu vou deixar ele na forma mais dois dias. E depois eu volto e a gente finaliza o vídeo. E aqui se passaram dois dias que eu preparei a receita. E olha, gente, ele já tá super duro. Vocês viram na hora que eu cortei, né? E agora eu vou desenformar pra vocês verem. Ó! Que lindo que ele ficou! Ele tá clarinho, ele não tá branco, porque aquele óleo era bem escuro. E agora eu vou pesar pra vocês verem. Quanto é que deu essa receita. Vamos virar aqui a balança. Então, vamos ver, gente. Quanto é que deu aqui. Não escorrega, meu querido. Vamos tentar de novo. 1,386 kg. E agora a gente vai fazer o nosso teste da espuma. Gente, não esquece que esse sabão aqui, olha... 21 dias de cura, no mínimo. Eu peguei aqui umas luvinhas, porque como faz pouco tempo que eu fiz, essa soda ainda tá agindo. E eu não quero ter nenhum tipo de problema com a soda nas minhas mãos. Então, eu peguei aqui uma esponja, que não tem nada. Vamos molhar? Não esquece, gente. Se gostou do vídeo, curte, comente e compartilha. Compartilha nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook. E olha lá, gente. Com essa luvinha aqui ficar um pouco ruim. Ela ficar saindo. Ó. Deixa eu passar aqui na pia pra vocês verem. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que é canal da Cristina, underline oficial. Vou deixar aí na tela pra vocês verem. Olha a quantidade de espuma, gente. Olha a quantidade de espuma, gente. E aí, gostaram do vídeo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Ah, detalhe. Eu não bati uma pedrinha na outra. Vamos fazer isso agora mesmo. Antes de finalizar aqui. Vamos ver se tá duro mesmo? E aí? Aprovado. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.